Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ah gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para mais um Qual é a Dica de Hoje. Então vamos lá, porque hoje eu preparei um lacinho muito especial, tá? E quero dividir ele com vocês. Espero que vocês gostem. E Lili, que modelo de laço é esse, gente? Bom, é uma inspiração que me veio aqui nesse lacinho e eu amei, tá? É o Madame Diva, gente. São dois laços que já existem, eu nunca vi aqui por aqui. Mas me veio essa inspiração, tá? De fazer o Diva junto com o Madame, tá? E eu amei o resultado, olha que coisa mais linda que ficou, né? Fiz ele nessa inspiração, fiz ele nessa, olha que lindo, ele é leve, tá? Porque a gente só trabalha com uma fita, ó. E fiz ele assim, gente, que eu estou apaixonada. E Lili, é da onde esses biscois, gente? Esse aqui é o da Rosa Ciclame, esse aqui é o da Tedesco Biscuit, e esse aqui é o da Tedesco Biscuit, tá? Ficaram maravilhosos, né? Então, vamos lá, vamos embora agora, porque o assunto vai ficar sério. Então, agora nós vamos aos materiais necessários, medidas e o passo a passo. E pra fazer o laço agora no vídeo com vocês, eu escolhi esse tema de fim de ano, gente. E eu vim com uma ideia, fazendo uma mistura aqui, né? Bom, aqui eu vou trabalhar com a base, tá? Essa base tem no canal, eu vou deixar o link na descrição pro vídeo não ficar longo. É o cruzado com três pontas, depois nós vamos cortar. E eu fiz no gabarito de 12 centímetros. Lili, eu sou iniciante, eu não tenho esse gabarito ainda de MDF. Meu amor, faz o de papelão, tem a dica na descrição, vai lá que você vai ver. Ó, uso até hoje o de papelão, tá? Quando preciso. É, bom, eu vou trabalhar com a fita verde 108, tá? Da Sandin. O vermelho também é o da Sandin, tá? E a juta da Melaço, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Bom, pra fazer os lacinhos da laterais, que são opcionais, eu usei 15 centímetros, tá? Dois pedacinhos de 15 centímetros. Já deixei ele também adiantado. Bico de pato, eu tô usando o 6,5 e ele já está encapado, tá? E para os laços, eu vou usar dois pedaços da fita número 9, em Sandin, tá? Ó. Na medida de 31 centímetros, ali, ó. 31 centímetros. E as duas fitas, eu já deixei marcada, dobrada ao meio, e coloquei um alfinetinho pra adiantar. Esse daqui, é pra fazer o Diva, tá? Então, ó. É um pedaço. Pra fazer o Madame, que é esse aqui, que tá em vermelho, nós vamos usar dois pedaços de 38 centímetros, ó. Então, serão dois. Esse daqui, eu já deixei marcado, mas eu vou mostrar pra vocês como é feita a marcação. O aplique, é o da rosa, ele já está preparado aqui atrás, com um pedacinho de filtro. E esse outro aqui, é pra dar um detalhezinho, né? A mais. Então, vamos lá? Bom, nós vamos começar a montagem, gente. Deixa eu botar esse vermelho pra cá. Porque nós vamos começar com esse detalhe aqui. Lili, como que você fez esse detalhe aqui de três alfinetes? Você vai, ó, dobrar ao meio, vai colocar um alfinete, tá? Dobrei ao meio, coloquei o alfinete aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar um centímetro a fita de cima. Vou enfiar aqui, ó, um alfinete. E um centímetro, vou enfiar na fita de baixo. E vou abrir, tá vendo? Isso, eu vou jogar o alfinete pra cá. E o alfinete pra cá. Então, eu fiz uma marcação no meio. Marquei um centímetro pra cá e um centímetro pra cá. Agora, tá? Nós vamos virar do lado avesso. Esse aqui é o lado avesso da fita. Eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Tá vendo o meio? Eu vou trazer aqui, ó, a dobra do alfinete. Tá vendo? Pra cá. De um centímetro. Ali. Cheguei aqui no meio, eu dobrei pra dentro, tá? Ali, ó. Eu pego essa ponta e jogo pra fora. Olha lá. Fazendo isso aqui, ó. Tá? Vou tirar o alfinete e vou segurar. Vou virar pra vocês verem como ficou ali, ó. Essa marcação assim. O mesmo eu vou fazer aqui do outro lado. Eu vou trazer a dobra pra cá descendo. Fazendo uma golinha de brusa, tá? E vou jogar a dobra pra cá. Olha lá. E vou pegar um alfinete e vou trazer aqui. Viu? Esse bico aqui, ó. No final, nós vamos tirar, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Vamos fazer agora o mesmo, esse aqui, ó. Eu vou colocar a régua aqui. Vou trazer o biquinho até no um centímetro. E vou fazer isso aqui pra fora. Ó. Prontinho. Ó lá. Ok. O mesmo desse lado. Vou trazer aqui embaixo. Ó lá. Fiz a gola da blusa. E vou jogar pá para fora. Olha ali. Ficando desse jeito também. Tá? Ó lá. Prontinho. Certo? Então, agora eu vou pegar o vermelho. Tá, gente? Ó. Vou pegar o vermelho. Nós vamos pegar aqui essa ponta. Eu vou fazer uma marcação. Com o alfinete aqui embaixo virado pra mim, eu vou fazer isso, ó. Ponta com ponta. Ó. Vou marcar aqui, ó. Tá? O mesmo, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Com o alfinete aqui embaixo. Ó. Esse aqui já tá marcado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Peraí. Ó. Ó. Então, ó. 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 Esse aqui, ó. Eu já vou fechar. Tá vendo? Ó. Ó. Eu já vou trazer. Ó. Ó. Eu vou botar o alfinete pra segurar, tá? Montei o laço estilo. Ó. Alfinete. Com o alfinete no meio. É só encostar mesmo, tá? Montei o laço estilo novamente. Prontinho. Agora, nós vamos voltar nesse aqui pra montar ele junto, tá? Ó. Eu vou pegar aqui. Vou fazer a mesma montagem que eu fiz naquele ali. Então, vou pegar. Vou botar um alfinete aqui no meio. Agora, gente. Eu vou pegar esse aqui. Tá vendo? Nessa posição aqui, eu vou virar e vou encaixar aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, eu vou pegar um bico de pato pra poder me dar apoio. Aí, tá vendo essa ponta? Eu vou trazê-la aqui, ó. Ok. Ó. E vou segurar com o bico de pato. Ó lá. Já está prontinho pra alinhar. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou botar um biquinho de pato desse lado aqui. E um bico de pato desse. Ali, como que ele ficou montado certinho. Tá vendo? O mesmo eu vou fazer nesse aqui, ó. Com o alfinete virado pra baixo. Eu vou fazer essa montagem aqui, ó. Tá? Aí, eu vou botar um alfinete aqui. Tá? Vou pegar esse daqui. Vou virar ao contrário. Tá vendo? Eu boto o contra ali, ó. De cabeça pra baixo. As duas perninhas pra cima. Vou botar um biquinho de pato pra me dar apoio aqui, ó. Agora, eu pego essa ponta, passo por cima. Tá? E vou trazer aqui, ó. Dessa forma. Então, vamos lá. Me dá o bico de pato pra apoiar aqui. E aqui. E eles já estão prontinhos pra alinhar. Olha como fica. Gente, não tem mistérios. É só vocês seguirem as etapas direitinho, tá? Agora, vamos lá pra alinhar? Ó. Aqui, ó. Você vai pegar nessa ponta, tá? Aonde só está. Essas duas partes, você vai dar um ponto. Puxei. Dois pontos ali. Dois nessa primeira. Aí, nós vamos aqui agora, nessa parte, tá? Vou dar mais dois pontinhos aqui, ó. Três. Quatro. Ó. Agora, eu vou pegar nessa parte do bico aqui. Vou dar mais quatro pontos, né? Quatro. Cinco. Seis. Ó. Sete. E oito. Ali, ó. Oito. Tá vendo? Agora, aqui. Deixa eu arrumar. Ó. Eu vou dar mais dois pontos. Oito. Nove. Dez. Tá lá. Aí, vou vir aqui pra beirada, tá? E vou dar mais dois, ó. Onze. Doze. Tá lá. Doze pontos certinhos, né? Vamos tirar os alfinetes, que tem bastante. Não tem problema, tá? Vamos tirar esse bico, ó. Que não pertence. Vamos selar. Tá? E agora, nós vamos puxar. E fechar. Ali, gente. Ó. E ele já vai sair montadinho. Olha que lindo. Aqui, eu vou fechar. Tá? E vou voltar, gente, ó. Arrumando todos os pontos. Olha lá. Olha que lindo que ele fica. Prontinho. Fui. E voltei. Olha lá. Aí, nós vamos dar aquela arrumação aqui, ó. Se você sentir que o ponto aqui não ficou muito firme, você joga aqui pro meio. Tá? E dá um nozinho. Aqui, pra mim, já tá bom. Então, ó. Ok. Olha que lindo que ele fica, gente. Ele ficou certinho. Olha que coisa mais fofa. Agora, eu vou alinhavar o outro lado com vocês. Pra vocês pegarem bem. Vamos lá? Então, vamos novamente, hein? Pegando essa pontinha aqui. Nós vamos pra alinhavar, que é bem importante. Eu vou dar dois pontinhos aqui, ó. Um. Dois. Né? Agora, aqui, vou dar dois novamente, ó. Três. Quatro. Vamos lá. Aqui nesse meio, são quatro. Cinco. Seis. Ó. Sete. Sempre arrumando a fita, hein? Oito. Ó. Deixa eu puxar aqui. Nove. Dez. Agora, ó. Onze. Doze. Tirar os alfinetes. Bora. Vamos cortar aqui, ó. Agora, nós vamos selar. Vamos lá? Agora, eu vou fechar. E puxar, gente, ó. E ele já vem montado do jeitinho que tem que ser. Então, ó. Vou voltar. Novamente, por aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra me apoiar. E vou voltar certinho, gente. Tem que voltar certinho, ó. Não vou botar lá em cima da tábua, porque senão marca, né? Então, ó. E aqui. Deixa eu voltar no meio, porque fita de juta, né? Então, ó. Cortei. E já tá prontinho, gente. Agora, só dá aquela arrumação. E eu já tô com as duas partes prontinhas, né? Olha que lindo. Agora, nós vamos fazer a montagem, tá? Eu vou tá unindo com a cola quente. Ó. Colando. Ali eu alinhava, gente. Que coisa linda. Eu escolhi essa cor, assim, marrom. Que eu acho que tem tudo a ver com o Natal. Pra vir com uma ideia bem diferente, né? Todo ano acaba usando do dourado, prata. Eu queria algo mais rústico. E eu fiquei apaixonada no resultado. Então, vou deixar ele secando. Enquanto a gente já vai tá trazendo pra cá. Pra fazer o acabamento, né? Vamos lá? Então, ó. Quanto seca. Deixa se voltar bem. A consistência. Então, ó. Voltou a consistência. Então, vamos lá? Eu vou colar. Tá? O laço. Na base. Centralizando. Ó. Ok. Agora aqui, ó. Eu vou pra lateral, gente. Então, com a fita pra parte de baixo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o lacinho aqui. Deixa eu virar. Pra colocar o laço do outro lado, tá? Novamente. Fechar aqui um pouco. Bora. Prontinho. Agora, nós vamos para a fita número dois. Que é esse acabamento aqui, ó. Cola quente. Fita número dois. Vamos lá. Bico de pato. Na posição correta. Vamos centralizando aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui. Tá? E vamos lá. Rodar. Tá? Aqui. O que eu vou fazer, gente? Vou abrir o bico de pato. Passar aqui por dentro. Tá? E vou dar mais uma volta. Então, ó. Um pouquinho de cola quente aqui. Tá? E vamos ir arrumando, tá? O laço. Finalizando. Ó. Prontinho. Aqui eu vou cortar. Desse jeito. Vou dar uma selada na pontinha aqui, ó. Vou passar cola quente aqui. Abrir o bico de pato. Jogar pra cá. Ó. E vamos ir arrumando, tá? Agora aqui, eu vou passar cola quente. E vou finalizar aqui, ó. O acabamento. Ali que lindo que ele fica, gente. Prontinho. Deixa eu dar uma selada aqui. E ok. Olha que tudo. Olha que lindo, gente. É pra se apaixonar, né? Então, vamos lá. Vamos agora fazer o acabamento da fita. Tá? Ó. Aqui. Eu vou fazer dessa forma, ó. Vou puxar pra cá. Prontinho. Aqui, ó. Eu vou puxar novamente pra cá. E aqui. Novamente. Pra cá. Olha lá. Esse aqui eu fiz diferente. Viro, ó. Selei a primeira. Selei a segunda. Vou selar a terceira. Agora, gente. Eu vou colocar o aplique, tá? E pra isso, eu uso a cola instantânea. Prontinho. Por cima do filtro, tá? E aqui na lateral, eu vou botar cola quente. Cola quente. Só pra poder ajudar a segurar até a cola instantânea. Colar, tá? Então, ó. E vou colocar ele ali em cima da fita número 2. Tá vendo, ó? Que lindo. Ai, apaixonado. Vou segurar um pouquinho enquanto seca, tá? Enquanto isso, eu vou decorar ele um pouco. Mas pra isso, eu vou ir acelerando, gente. Pro vídeo não ficar longo, tá? Porque esses detalhes aqui, eles são mais delicadinhos de fazer, né? Então, vamos lá? Bora decorar mais um pouquinho. Tá vendo? Prontinho, meninas. Olha como ficou. E que brilho é esse, gente? É aquele de colocar na unha, tá? Vamos lá. Olha os detalhes, gente. Olha como ficou isso aqui. Oh, meu Deus. Oh, papai. Que coisa mais linda, gente. Apeguei. Vai ser difícil desapegar disso aqui, hein? Gente, tô muito apaixonada por ele. Oh, meu Deus. Tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam muito, gente. Que vocês se inspirem, tá? Mas que acima de tudo. Lili, e a mensagem de hoje? Que vocês sonhem. Gente, nunca diminua o tamanho dos seus sonhos, porque os seus sonhos têm duas funções na sua vida. Uma é te alimentar. Uma é te alimentar para o futuro. E a outra é amenizar o presente. Coloque a fé onde tem medo. Coloque a fé onde tem medo. Coloque a acreditar onde pensa em desistir. Coloque amor nos seus sonhos. Deus se alimente, crê, acredite, tudo vai ser possível quando você acreditar. Um beijo. E lembre, Deus tem grandes coisas na tua vida. Fiquem com Deus e até a próxima dica.